A dor que tenho no peito Você sinto muito, eu não sou nada Você que me pertenceu e hoje vivo sem ninguém Só frixar a coração, por não ter quem mais amei Quase morro de paixão Só frixar a coração, por não ter quem mais amei Quase morro de paixão Ai, 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 coração, você foi abandonado Não chora meu coração, ela ainda volta ao seu lado Ai, 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 coração, você foi abandonado Não chora meu coração, ela ainda volta ao seu lado Agora levo a vida pelo mundo sem parada Você com outro alguém já fiz tudo e deu em nada Ainda tenho esperança de um dia pra me voltar Se acaso acontecer, vou morrer de tanto amar De paixão enlouquecer Se acaso acontecer, vou morrer de tanto amar De paixão enlouquecer Ai, 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 coração, você foi abandonado Não chora meu coração, ela ainda volta ao seu lado Ai, 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 coração, você foi abandonado Não chora meu coração, ela ainda volta ao seu lado Não chora meu coração, ela ainda volta ao seu lado Não chora meu coração, ela ainda volta ao seu lado